Olá, meus amigos internautas, tudo bem com vocês? Com nós está tudo bem, graças a Deus, estou eu e o vovô comigo. Olá, meus amigos, tudo bem? Nós queremos agradecer, em primeiro lugar, a Deus por ter dado a sua oportunidade de nós estarmos aqui. Queremos agradecer aos nossos anjos, ao nosso mentor e a vocês. A cada um de vocês que está todos os dias aqui com a gente, que está orando por nós, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. E nós viemos aqui fazer uma investigação sobre Natal. Olha aqui como vocês podem ver, ali tem uma residência. E aqui, tem essas árvores, foi aonde foi encontrado o corpo de uma pessoa. Que viveu aqui muito tempo e que acabaram, gente, tirando a vida. Tiraram a vida dela aqui. E o esposo dela tinha saído para trabalhar e deixou ela em casa. Quando chegou, ela já estava sem vida, já fazia bastante tempo, né? Estava ali, ó, naquelas árvores. Nós vamos até lá, vamos passar o K2 e vamos fazer o Spirit Box, fazer nossa investigação. Porque, segundo a família, ela está precisando de ajuda. Ela sofreu muito para desencarnar, passou muita fome, muita sede. E está precisando muito de ser encaminhada. Ela tem aparecido para a mãe, para os irmãos, tem pedido ajuda. Tem aparecido aqui, ó, nessa região aqui, ó. Aonde foi encontrada. Então, nós vamos até lá e vamos passar o Spirit Box. Vamos passar o K2 e vamos fazer o Spirit Box. Bora lá? Aqui, eu vou ligar. A gente já ir passando. Aqui, eu vou ligar aqui no meio de fora. Aqui, eu vou ligar aqui no meio de fora. Olha, foi aqui que o corpo dela, a gente foi encontrado. Nesse lugar, está chovendo, né? Meçou uma chuva aqui. E, segundo a família, até hoje, eles não sabem direito o que aconteceu. Uns falam que foi o esposo que tirou a vida dela. Outros falam que ela tinha, né, aí um caso com uma pessoa. E acho que foi a esposa desse outro rapaz que, junto com umas amigas, fizeram isso. Mas eles não têm certeza. E eles pediram muito para a gente vir. Esse aqui é um caso que aconteceu por muitos anos. Mas hoje deu certo, né? De nós atender eles e nós viemos. Então, vamos ligar o Spirit Box. Só tem sinal. Eu já senti a presença na hora que eu cheguei aqui. Presença forte. Triste, né, gente? Muito triste. Mas vamos fazer. Nós vamos ligar os aparelhos para fazermos contato. Você que não é inscrito no canal, se inscreve, junte-se a nós. Venha fazer parte da nossa família. Peço licença para fazer essa investigação. Estou aqui com todo o meu amor, com todo o meu carinho, com todo o meu respeito. Peço ao Espírito que está aqui presente, que se manifeste. Peço a presença do Espírito. Sim? Quantos Espíritos temos aqui? Quantos? Tem eu? Eu. Poderia falar seu nome para nós? Como é seu nome? Marisa? Oi, Luísa. É, Marisa. Marisa, você poderia falar para nós o que aconteceu contigo? O que nós estamos fazendo aqui? Nós viemos aqui para te ajudar, mas não queremos te confrontar. É, estamos aqui em missão de paz. Como? Sofreu muito aqui? É, você sofreu muito aqui? Oi. Oi. O anjo já chegou? É. O anjo chegou, gente. Gabriel? O anjo Gabriel chegou? Sim. Sim? Ele veio ajudar a Marisa. O que aconteceu com a Marisa? Sim. Anjo? Eu queria fazer umas perguntinhas. Antes da gente continuar com a Marisa? Eu queria perguntar, anjo, se o esposo da Marilene Carvalho de Jesus. Isso. João Carvalho de Jesus. Se ele subiu. Se ele fez a passagem. Fez? Ele fez a passagem? Fez. Fez? Então, tá aí. Tá, a nossa colega vai estar assistindo aqui. Então, vamos continuar com a Marisa. Marisa, o que aconteceu contigo? Quem tirou sua vida? Quem? Uma amiga? Uma amiga? E por que que essa amiga tirou sua vida? Ela tinha ciúmes de você? Ciúmes com quem? O esposo? O esposo? O esposo dela. Marisa, você tinha alguma coisa com o esposo dela? Algum caso? Ela ficou tão furiosa? Não? Ela disse que não tinha nem um caso com ele. Ela tinha ciúme dela. Inveja. Ah, desde que vocês eram adolescentes, ela tinha esse ciúme de você? Ah, ela tinha inveja. Do que que ela tinha inveja? Vocês foram criadas juntas? Sempre foram... Ah, vocês eram vizinhas, desde pequenas. Amigas de infância. E ela tinha inveja de você por quê, Marisa? De tudo? Do seu cabelo? Das unhas. Ela falava o quê? Do seu cabelo? Seu cabelo era liso? Ela tinha inveja porque seu cabelo era liso? É isso? Ah, e do seu corpo também? É, porque você era magra. Depois que vocês casaram, continuaram morando pertas? Sim? E ela tinha... Estou vendo... Estou vendo o negócio lá. Ela está lá, ó. Olha ela, ó. Nossa, olha o anjo. Olha o anjo. Olha ali nas palmeiras. Que lindo. Olha lá. Olha. Que lindo. Nossa. E aí? Está resplandecendo uma luz em Rotabeli. E a Marisa está perto. Olha o anjo. Ela não merecia o que fizeram com ela. Olha. Olha. Marisa não merecia o que fizeram com ela. Elas vieram aqui na sua casa. Ela e uma amiga passaram o dia aqui? Seu marido estava onde, Marisa? Aí trabalhava fora, numa fazenda? Elas passaram o dia com você? Ai, almoçaram. De noitinha fizeram isso? Tiraram sua vida com o que? Tiraram minha vida. Trouxeram o quê? Com o que? Trouxeram bebidas, né? Pra cá. Cigarros. Induziram ela a beber. É pra ficar mais fácil? Então elas peçam. E você tinha filhos? Você tinha filhos? Não. Não tinha filhos. O anjo. O anjo. Ele é muito lindo, gente. Anjo. Visita nossos inscritos. Visita nossas pessoas. Os que estão com depressão Vai até a casa dela O anjo já tirou duas Mas tem mais pessoas para sair da depressão Visita Isso, visita as pessoas que estão na UTI Tem inscritas nossas na UTI Visita Leva a cura Ajuda nossos inscritos É muito emocionante Tem gente que ter ideia Da emoção de ver o anjo É Marisa, nós viemos para te ajudar Sem caminhar para a luz Tirar daqui, né? Muito sofrimento Muita injustiça O que fizeram contigo Foi traída pela melhor amiga Pela amiga de infância Por inveja Inveja do seu cabelo Inveja do seu corpo Inveja do seu casamento Foi Acabou sofrendo, né? Perdendo a própria vida E elas nunca pagaram por isso É isso? Aqui na lei dos homens Nunca Nunca ninguém descobriu Quer falar o nome dela? Só para a gente ter certeza Eu não vou falar o nome dela aqui Não é minha Tá Entendi Tinha quantos anos, Marisa? Quantos? Você aceita, Marisa? Você aceita, Marisa, ser encaminhada e ir para a luz? Sim O anjo vai lhe guiar Então vai com Deus Vai em paz O anjo está lhe guiando Vai com Deus Vamos orar Vamos encaminhar nossa irmã Para que ela encontre a paz Para que ela encontre a luz Vamos orar por todas as pessoas que estão precisando Nós daqui Vocês e da casa de vocês Oramos A mente Quanta luz Quando assim em prece Minha alma cresce Aos olhos Aos olhos De Jesus Quanta luz Quando em oração A voz do mestre fala Aos nossos corações Quanta luz Quanta luz Descendo Sobre nós